Tava fazendo totô, hein? Tá fazendo totô. Sai, menino, que eu fedo. Tava grande. Ficou alguém no banheiro, perdão? Ficou? Tava mal, viu? Essas horas não tem prova de amor certa, viu, meu filho? Porque eu mesmo corro. O jeito foi ter que comprar esse desodorante assim, que é roll-on. Não gosto disso, só gosto daquilo e sai aerosol. Mas aí, quando você passa, você não consegue passar. Aí eu já trouxe dois, aí ficou os dois. Pra moleque atender, né? Só pode. Perfume, shampoo, condicionador. Toda vez, meu amigo, esqueça. E compra ele, né? Quando ele joga no lixo? Ah, não joga. Tudo joga no lixo. Joga no lixo? Descartado. Cheirinho, descartado. Sério mesmo. Qualquer coisa. Quando você tá viajando pra fazer viagem internacional, vocês não podem trazer perfume, nem shampoo, nem condicionador, que são acima de 100ml. Porque senão fica. Não pode transportar, entendeu? Aí, menino, depois ficou. Meu shampoo, meu condicionador. O meu negócio de limpar o rosto. Eu tô aqui doido de pedra. E só pra explicar, gente, é porque você tem que colocar na mala despachada. Aí tu não tá fazendo mala grande, só trouxe mala pequena. Por isso eu perdi também os produtos. Mas eu fiquei doidinho. Pense. A raiva que me dá. Tô me achando bochechudo. Vou dar sim agora. Tô me achando bochechudo. Pajamas? Pajamas, ah sim, é aqui. Sim. Medium? Medium? Sim. Sim. Você tem que ter glácees? Noutros lady. Glácees? Sim. Eu só quero colocar um pão de água e você pode usar essas glácees. Sim. Obrigado. Graças. Não tô entendendo nada. Português, né? Menino como é chique isso aqui, ó. É a primeira vez de classe executiva. Menino, mas já joguei o estralho ali já. A gente não tem jeito, né menino? Os organizam ali. Olha o cardápio, minha gente. Deu certinho pra mim. Vê isso. Que peste é isso, minha gente? Preto. Eu só não gostei de uma coisa. Porque isso aqui tá separando a gente. Não, a casa não. Sim. Eu achava que ia eu do seu ladinho. Preto. Lembra que vocês me falaram que tinha... Eu tava usando isso aqui no casamento, ó. Usei uns dois desses pra ficar mais altinho. Quem me presenteia eu fui meu amigo Aldifax. Aí todo lugar que eu for eu boto dentro do sapato. Pra só ficar mais altinho, ó. Preto só no barro um carro, viu? Eu tô acostumado. Os outros não. Preto. Já parece a vovó, hein? Essa voinha já. Já se rola todo dia, menino. Cadê? mal chegamos no voo e começamos a ter problemas já o Lucas tava filmando a janela mulher achou que era ela aí fez com a era um moço a mulher falando da língua viu 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 aí a moça fez novo no ignorância da peste quando a gente chegou na porta não foi preto e aí aí mesmo tudo bem escuta né aí pra gente mostrou a passagem que a classe executiva olha champanhe water orange orange e já perguntou se eu queria café nisso estava ignorante com todo mundo assim né aí eu disse é aí eu peguei um negocinho e fiz classe executiva deitado a gente tanto e mudaram porque ela perguntas que ia café por fora oi 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 sim um oi 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 português não português não oi 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 porque eu envio ele vai trazer uma jarra de suco não precisa aprender falar inglês não isso é espanhol a Grécia é espanhol pessoa fala espanhol entendeu inglês e Estados Unidos vai quietinho aproveitando a viagem esse aqui eles dão pijama e tudo viu olha é bom porque já fica para gente não dá uma necessitinha com as coisinhas o que tem o que na sua aí o que é a mesma coisa da minha o que é o que é o fone de ouvido não é devagar que tu quebrou o negócio do negócio do fone de ouvido sim se filme né você vai assistir a minha tem o que é o que vai conseguir abrir não vai bem e aí tem o que pasta de dente meia tapa olho e eu gosto de sair ó ó ó isso aqui é o que creme tem um paxila fechamos daqui a pouco um fecha já o negócio já já mexeu tanto nos botão minha gente já subiu tanto nas coisas mexeu tanto isso aqui quase quebra olha tem a luminária eita o chacrão que ele pediu vinho é o que ela trouxe sim bichinho fiquem tranquilos estamos indo com Deus sempre sem ele a gente não dá um passo que a gente cai ele que nosso protetor dele que faz a gente chegar cada vez mais longe e quem faz a gente tá aqui levando alegria para vocês fiquem tranquilos é essa viagem vai demorar um bocadão agora eu acho que umas 12 horas né preto assim quando a gente chega lá nem se preocupa o cliente da notícia e vocês vão passar todos esses dias com a gente também certo que se não fosse vocês a gente não estaria aqui tá beijo beijo e aí gente rapidinho como eu ficar 12 horas sem mexer aqui é para quem mora nos Estados Unidos se alguém que você conhece mora nos Estados Unidos eu vou tá chegando lá com a minha turnê viu eu vou deixar aqui o link dos ingressos ó certo link dos ingressos para os meus shows nos Estados Unidos tem lugares esgotados já certo então eu vou botar depois os eu vou botar em Orlando Nova York um monte desses lugares aí certo então assim ó meus shows nos Estados Unidos que já é agora em julho tá aqui o link dos ingressos aqui em cima só veja aí se tem alguma cidade que você tá nos Estados Unidos e aí . 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 E aí, meu pretinho, o que faz de bom na viada? O que você quiser, meu amor. Não tem isso, não. Sem ciúmes, pelo amor de Deus. Sem barraco na mesa. Fez cara... Não, já é feia. A cara dele já é... Ele não precisa fazer cara feia. Já é feia por nascência. Sem ciúmes, viu? Meu pretinho é meu amigo, né, pretinho? Exatamente. Amigo porque você quer, né? Agarramento do caralho, saia. Venha ciscar no meu terreiro que eu puxo no seu pescoço, minha galinha. Tem raio pra todo mundo. Ixi, venha com o negócio de raio pra todo mundo. Não tem pra mim, bandida. Olha os seus... Não, está aí não. Ela vem, ela vem, meu amor. Eita, menina. Mulher da garota... Mulher da garota... Vocês dois, vocês... Não estava tomando uma cervejinha, era? Não sente... Não sinta o cheiro, não, viu? De quem? Porque a gente estava bebendo... Ah, eu já tomei uma dose. Estaragantei da gosto agora. Meu irmão, ela aqui é cunhado dela, hein? É, eu te amo. Amo você também. E mamarem, eu te amo. Eu não sei, eu amo. Você poderia me dar uma chance? Como é, amiga? Como é que você poderia me dar uma chance? Olha, mulher, ele queima. Mulher, ele queima. Tais doida. Eita, ele queima, minha irmã. Dispaça o quê, mulher, filha da peste? E aí, amigo? A gente tá aqui assistindo o jogo. Os garotão assistindo o jogo, ó. E não entende porra nenhuma, mas estamos aqui. Vai! De cigarrete é, Júnior? É o cigarrete, viagem. É o cigarrete, eita, por Júnior. É o bermudano a cigarrete, nega.